Música Olá, boa tarde. Acompanhe agora as notícias do governo federal. A comunidade dos países de língua portuguesa completa 21 anos e reforça os laços históricos e culturais. Nesta quinta-feira, representantes dos países membros da CPLP se reuniram aqui em Brasília e aprovaram a nova visão estratégica para os próximos 10 anos. Entre as prioridades está o apoio à implantação dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Ministros dos nove estados membros da comunidade dos países de língua portuguesa se reuniram em Brasília para discutir a aplicação da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Durante a abertura do evento, o presidente Michel Temer destacou temas importantes para a cooperação entre os países da CPLP. Saúde, educação, justiça, direitos humanos são temas muito caros a todos os países integrantes da CPLP. E aqui no Brasil, por exemplo, esses temas todos ganharam estatura e disciplina constitucional para revelar a importância deles todos. Por exemplo, saúde e educação, a nossa Constituição estabelece que é dever de todos e também do Estado. Além do Brasil, fazem parte da comunidade Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné-Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. A população dos países membros da CPLP soma quase 270 milhões de pessoas. A comunidade conta ainda com 10 países que têm o Estatuto de Observadores Associados, como Hungria, Japão e Uruguai. O Brasil ocupa a presidência temporária da CPLP desde outubro de 2016. E durante o encontro aqui no Palácio do Itamaraty, o ministro das Relações Exteriores, Aluísio Nunes, citou alguns avanços da comunidade. Nós temos hoje frutos para serem apresentados de parceria, construção de consensos e agora esse consenso voltados aos objetivos do desenvolvimento sustentável da Agenda 2030. Durante a reunião também foram discutidos novos planos de ações para valorizar a língua portuguesa e projetos de cooperação econômica e empresarial. Foi aprovada ainda uma resolução sobre a nova visão estratégica da CPLP. O documento define as prioridades da comunidade pelos próximos 10 anos. Ao esforço de transformar as diretrizes estabelecidas pela nova visão estratégica em ações e resultados concretos, soma-se o desafio de alinhar a CPLP aos compromissos globais plasmados na Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável e os seus 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Quanto maior for a coesão e a vitalidade interna da CPLP, maior será a nossa vitalidade e a força externa. Também na manhã desta quinta-feira, foi anunciado o repasse de R$ 344 milhões para ampliar a assistência bucal no país. Para o presidente Michel Temer, é mais uma prova de que o Brasil não parou e continua trabalhando em benefício da população. E o ministro Ricardo Barros explicou onde esses recursos serão investidos. Estamos fazendo uma aquisição de unidades odontológicas móveis, estamos adquirindo, habilitando novas equipes de saúde bucal e financiando os equipamentos odontológicos. São R$ 344 milhões que nós estamos aplicando agora para essa questão da saúde bucal. 10 mil equipamentos de odontologia com o Ré-O-X, 10 mil novos gabinetes odontológicos com o Ré-O-X para renovar a nossa estrutura de atenção à saúde bucal. É um investimento grande, merecido, porque há tempos a gente não renovava esse parque. Esta é mais uma prova que o Brasil não parou. É interessante de vez em quando as pessoas dizem, naturalmente os arautos do desastre, dizem, ah, o Brasil parou, etc, não vai fazer nada. É interessante que nós nunca fizemos tanta coisa como nesses últimos 40, 50 dias. É impressionante como tudo, tanto no plano legislativo como no plano administrativo. Outro compromisso do presidente Michel Temer nesta quinta-feira foi a reunião com o governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pesão, e ministros da área de segurança. Na saída do encontro, as autoridades detalharam o plano de segurança que será efetivado no Rio. 380 homens da Polícia Rodoviária Federal e 420 da Força Nacional vão ser enviados ao Estado. Atualmente, a Força Nacional já mantém 200 policiais no Rio de Janeiro. Nós estamos trabalhando e continuando na aplicação de um plano nacional de segurança pública que vem desde as fronteiras brasileiras, desde o exterior, neste momento concentrando seus esforços para a redução da criminalidade no Rio de Janeiro, e que vem sendo desenvolvido, um plano de longo prazo, como foi definido desde o começo até o final deste governo, voltado com objetivos muito claros, que busca, a partir de operações de inteligência muito intensas, que busca resultados efetivos. Não queremos ações midiáticas, mas ações de resultado. É nisso que estamos trabalhando. Já estão no Rio de Janeiro 620 homens da Força Nacional de Segurança Pública, 380 homens da Polícia Rodoviária Federal, a mais do que lá existiam. Já chegaram recentemente ao Rio de Janeiro. A palavra-chave, o elemento essencial da reunião que tivemos hoje é a garantia da integração de todos os esforços de todas as esferas da União. E agora à tarde, o presidente Michel Temer está recebendo representantes das centrais sindicais em uma reunião no Palácio do Planalto. Nós vamos então falar com o repórter Paulo La Sálvia, que tem os detalhes dessa reunião para a gente. Olá, Paulo. Boa tarde para você. Olá, Roberto. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. Olha, Roberto, a reunião terminou há pouco aqui no Palácio do Planalto. E é o pontapé inicial de um processo que o governo vai colocar em prática nos próximos meses para colher sugestões de diferentes segmentos da sociedade civil em relação à medida provisória sobre a modernização das leis trabalhistas. Durante a tramitação do projeto no Congresso Nacional, ele recebeu mais de 800 emendas. E o próprio presidente Michel Temer enviou uma carta aos senadores para que eles não mudassem pontos do texto original, porque senão ele voltaria para a Câmara dos Deputados. No lugar disso, o presidente Michel Temer se comprometeu a editar uma medida provisória que vai se debruçar sobre alguns desses pontos. Eu vou dar dois exemplos, Roberto. Um deles é a questão das gestantes e lactantes que eles trabalharem em ambientes insalubres a partir de um atestado médico e quando esses ambientes insalubres representarem um risco pequeno e médio para essas gestantes e lactantes. A CLT vedava essa possibilidade. Com as mudanças aprovadas pelo Congresso Nacional e sancionadas pelo presidente Michel Temer, isso é permitido. Um outro exemplo é a questão do trabalho intermitente, aquele que não é contínuo, que passou a ser regulamentado pelo projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional e sancionado pelo presidente Michel Temer. Do jeito que está, ele se estende a todos os setores da economia, mas no Congresso Nacional várias emendas sugeriram que ele se restringisse apenas ao setor de serviços como bares e restaurantes. Então são dois exemplos de pontos da modernização das leis trabalhistas que podem entrar nessa medida provisória. Agora, nesta quinta-feira, a Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República fez questão de afirmar que o governo não vai recriar o imposto sindical. Ele foi extinto pela modernização das leis trabalhistas e passou a ser opcional. Agora, o próximo compromisso do presidente Michel Temer é o embarque no fim da tarde para Mendoza, na Argentina, onde ele participa nesta sexta-feira da 50ª reunião de cúpula do Mercosul. Eu volto com você no estúdio, Roberto. Está muito bom, Paulo. Obrigado por todas essas informações. E o repórter NBR fica por aqui. Nós voltamos a qualquer momento com outras informações ou em uma hora na nossa próxima edição. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação está disponível na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.